Fala aí, rapaziada. Vitor Doria aqui com vocês após um fim de semana espetacular de lutas aqui na seletiva do ADCC, na segunda seletiva da América do Sul aqui do ADCC, em São Paulo. Ainda estou aqui no hotel, estou ficando por aqui esses dias, tenho muita coisa para fazer ainda por aqui. Mas foi demais ver essas seletivas, tanto as de Camboriú, de Balneário Camboriú, que foi a primeira seletiva, quanto essa de São Paulo. Eu achei, a minha primeira impressão que eu vou colocar aqui, é que eu achei essa seletiva de São Paulo, apesar de ter mais gente, parece que bem mais gente, inclusive, o nível técnico de Camboriú estava um pouquinho mais alto, na minha opinião. Na verdade, não é nem mais alto. Eu acho que tinha muito nome nessa seletiva de São Paulo, mas tinha muita gente, me parecia muito curioso, muita gente, assim, ah, vou me jogar ali, entendeu? Achei que tinha muita gente que não tem noção do que é ADCC, da grandeza que é, e nem do que é necessário. Muita gente que não sabia regra, muita gente que eu vi que não estava inteirado ou, assim, focado em se classificar de verdade, entendeu? Eu achei que em Camboriú o pessoal estava mais, assim, voltado para se classificar do que agora em São Paulo. Por incrível que pareça, né? Eu achei, assim, muita gente realmente deixando a desejar no conhecimento da regra, no entendimento do que é a maneira de se lutar o ADCC, né? Muita gente que parece que não se preparou para lutar aquele evento, mas, de qualquer maneira, não foi uma diferença tão grande, não. Foi só uma impressão que eu tive ontem e achei isso. Outra coisa que eu achei muito interessante, e isso foi falado, né? Eu estava no comentário ali nas finais, junto com o Flow Grappling, e a gente falou sobre isso ali, né? Eu e o Raul Tig, que é nosso amigo lá da Flow Grappling, muita gente boa, que eu gosto muito dele, e a gente faz um trabalho ali, sempre que ele me chama para fazer um trabalho ali junto de comentário, eu fico muito feliz, eu gosto muito de dar a minha opinião, de, né? Adoro dar a minha opinião, e de fazer o comentário, porque eu sei que a galera, assim, do Brasil, pelo menos, vai me entender, apesar de eu estar falando inglês, muita gente ali que entende inglês vai ver uma forma diferente de ver as coisas, né? A gente estava falando, poxa, teve bastante chave de pé, né? Muita chave de calcanhar, muito leg lock, muito mais do que das outras edições. Sim, mas teve por dois motivos, primeiro porque o pessoal está treinando mais ataques de perna, né? E segundo, porque o pessoal não está treinando ainda defesa. Então teve muita chave de calcanhar, muita chave de perna ali, que não estava assim no pau, ou não estava ajustada, mas o cara estava batendo. O cara não sabe nem como sair, entendeu? E não tinha nem muita noção de como é que pega mesmo ali, como é que dói e tal, aquela coisa toda. Então, achei isso demais. Achei que o nível técnico de defesa de ataques de perna, de entrada de perna, estava baixo. O de ataque também não estava alto, mas teve mais incidência. Aconteceram muitos ataques de perna, né? Então, essa foi uma outra impressão que eu tive. O ginásio é uma bosta. O tal do ginásio lá do Sírio, né? O clube é legal, mas o ginásio é muito ruim, é precário. Não parece que você está em São Paulo. Impressionante. Não parece que você está na capital mais rica do Brasil. Um ginásio muito feio, muito mal acabado, com a ventilação péssima. Não estava calor na cidade, mas estava calor lá dentro, né? Porra, Fitor, você reclamou da mesma coisa lá em Camboriú. Mas em Camboriú eu entendo, porque a cidade de Camboriú é uma cidade bem menor. E, na minha opinião, o ginásio, apesar de não ser tão bonito, parecia até mais funcional do que o ginásio daqui de São Paulo, cara. O ginásio daqui de São Paulo, esse clube sírio, é muito feio, muito ruim. Os acessos são péssimos. Tipo, a arquibancada é apertada demais. Não dá para andar entre as pessoas, tem que pedir licença para todo mundo o tempo todo. Entendeu? Estava cheio, mas não estava lotado. E estava muito entupido, muito ruim de andar lá dentro. Muito ruim. Os atletas ficaram em uma área péssima. A área de aquecimento estava horrorosa. Horrorosa. E, mais uma vez, todo mundo ficou espalhando em cima da área de aquecimento que mal estava para aquecer. Por quê? Porque não tinha onde ficar se não fosse em cima dos chatames. Então, muito ruim. Muito ruim. Agora, lá do outro lado, no palco, estava tudo bonitinho arrumado para a diretoria lá, comidinha, cafezinho e tal. E os atletas ficam fodidos lá atrás. Achei péssimo. Acho que não tem nada a ver tratar o atleta dessa forma. Está errado. É o cara que vai dar o show. Mas aí tem lá, mesinha de café, sofazinho, tudo arrumadinho lá no palco. Por que não deixa lá no palco uma área de aquecimento? Por que não abre um espaço maior para os atletas? Atleta pra cacete. Na categoria 77, tinha mais de 100 atletas inscritos. Entendeu? Então, porra, achei totalmente absurdo. Mas... Fazer o quê, né? Mais uma vez, seis áreas foram construídas. Seis áreas de tatame foram prontificadas ali, foram armadas. Mas só quatro funcionaram. Por quê? Ah, me disseram que foi porque não tinha equipe de arbitragem. Os originais, os caras lá da Finlândia, os caras que são os entendidos da regra. Então, não tinha equipe suficiente para seis áreas. Mas não se sabia disso antes? Por que se montou seis áreas, então? Será que foi uma surpresa? Ih, nós montamos seis áreas, mas só tem gente para quatro. Descobriram isso na hora? Será que não estava organizado, não sabiam? O problema de Mauniário Camboriú se repetiu em São Paulo sem ninguém saber? Foi uma surpresa? Por que não se montou quatro áreas, até maiores, e não ficava aquela coisa feia de duas áreas paradas? Todo mundo gerando perguntas, gerando dúvidas. Por que tem duas áreas paradas de novo, uma semana depois? Não faz sentido. No primeiro momento, lá em Camboriú, eu achei que fosse por causa da falta de equipamento do Flow Grappling. Não era. Conversei com o Flow Grappling e falei, não, Vitor, a gente tem equipamento aqui para seis áreas, tranquilo. O que não tem é equipe de arbitragem. Ok. De repente, tomaram a surpresa lá em Camboriú. Mas em São Paulo, uma semana depois, não teve surpresa. Já sabiam que não tinha equipe. Por que monta seis áreas? Por que não são quatro áreas maiores que evitam o atleta de sair, como aconteceu várias vezes? Nego, porra, a briga, né? E a DC tem isso, né? Você vai botar o cara para baixo, você tem que jogar o cara lá fora do ginásio. Porque não pode parar. Porque os caras não... Assim, eles pedem para parar, mas se você cair por cima das mesas, porque você sair do tatame é normal demais. Acontece muito. No guia acontece muito. Por que não faz áreas maiores? Quatro áreas maiores ficaria muito melhor à disposição. De qualquer forma, tem essa situação, ficou muito ruim. Mas o quê? Calor do cacete, mas ninguém morre por causa disso. O local, a localização é uma bosta ali. Você anda pelo menos um pouco mais de um quilômetro para chegar na primeira padaria. Então, não tem onde comer. Assim, muito ruim. A estrutura foi uma bosta. Por que que... Falei que saudade da Arena Barueri lá, né? Onde acontece o brasileiro e tal. 10 vezes melhor. Pô, mas, de qualquer forma, estava lá. Mas o quê? Com relação a organização... Bom, isso aí foi realmente tosco. Os atletas todos jogados lá. Ah, e bom... Péssima organização de horário, né? Péssima organização de horário. Muito atraso. Terminou muito tarde. Os atletas chegaram lá às 9 horas da manhã, até antes, e saíram de lá às 10 horas da noite. Não dá. Em 2022, em São Paulo, a DCC seletiva... Aquilo que eu falei na outra resenha, na outra análise do evento anterior. Realmente, as seletivas da DCC são bem bagunçadas. Mas, dessa vez, pô, tinha uma organização... Era pra ter uma organização melhor. Já era pra ter, né? Mas não aconteceu. Com certeza, o evento da DCC vai ser grandiosíssimo. Vai ser em Las Vegas e tal. Vai ser uma organização impecável, como normalmente é. Como normalmente é, não. Como foi a última. A passada que foi em... Em Los Angeles. Foi muito bom. Muito bonito e tal. Esse vai ser bem mais bonito. Vai ser mais organizado. Não tenho dúvida. Mas a seletiva continua uma bosta, cara. Porra, foda, cara. Vou te falar, viu? Isso é ruim. Precisamos melhorar isso aí. Realmente precisa melhorar. Os atrasos foram absurdos. Teve uma situação tão absurda. Olha, houve essa. Que eu vi ali na hora. Situação absurda, tá? Chegaram dois caras que se atrasaram. Tomaram o W.O. Os dois caras. O Vitor ia lutar com o Fulano e o Pedro ia lutar com o Ciclano. Aí o Vitor foi lá, esperou o Fulano chegar. O Fulano não chegou. W.O. Vitor ganhou. Aí o Pedro foi lutar com o Ciclano. O Ciclano não apareceu. Aí o Vitor ia lutar com o W.O. para o Pedro. Aí os dois depois apareceu. O Fulano e o Ciclano apareceram. Gente, a gente estava no banheiro. Porque ela tinha dois banheiros, cara. Cada banheiro com um mictório e uma privada. Então, porra, para aquela galera toda ali, não tem estrutura. A estrutura do ginásio era muito ruim, muito precária. E aí os caras se atrasaram lá no banheiro. Porra, quando chegaram, aí sabe o que a organização fez? Não, não, tem problema não. Faz o seguinte, vocês duas lutam um com o outro e quem ganhar luta com o Pedro ou com o Vitor. Sério. Ridículo. Se isso realmente sucedeu, mas foi essa solução que foi dada na hora, imprompto ali, na hora. Fiquei chocado. Falei, cara, que porra, que coisa de improviso do cacete, loucura, né? Mas aconteceu. Realmente muita coisa louca acontece nas seletivas. Eu achei péssimo isso aí. E outra coisa, o cabeamento que dá a volta no ginásio inteiro. Tinha nego, porra, tirando o cabo, chutando o cabo sem querer, aí desligava todos os monitores. Aí para a luta no meio. Porra, nas finais parou a luta no meio. Parou a luta, faltando 20 segundos para acabar o tempo lá das meninas. Desligou todas as telas, aí teve que parar. Bom, ou seja, uma zona do cacete da organização. Eu fico, assim, chateado e triste porque um dos organizadores, que é um cara que eu gosto muito, que é o FEPA, eu sei que ele faz um trabalho muito bom, que ele busca fazer o melhor que ele pode. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele não tinha autonomia toda para fazer o que ele queria fazer. Então, talvez, eu quero aqui até tirar um pouco dessa... Acho que eu devo tirar um pouco dessa responsabilidade de cima do FEPA, porque ele é um cara experiente de organização de eventos, que não dá esses moles naturalmente, mas que talvez estivesse de mãos atadas, como eu sei que estava lá em Camboriú. Então, porra, triste, mas, de qualquer forma, aconteceu. Vamos para a luta, para de reclamar, que eu estou de mal, que eu estou menstruado, que eu estou de saco cheio. Então, vamos lá, vamos de resultado. Bom, primeiro, eu vou dar os resultados na ordem das lutas. óbvio que eu vou falar só das finais, foi luta pra cacete, eu vou dar um comentário de cada um aqui, mas, de qualquer forma, vamos falar sobre na ordem das finais. Primeira luta final foi a Maísa Bastos contra a Júlia Alves. A Maísa Bastos da Unity, a Júlia Alves da GFT. A Maísa é muito superior a todo mundo, cara. Ela é muito superior a todo mundo. Ela finalizou bem demais ali a Júlia, lutou bem demais, muito tranquila, sem dificuldade. Tomou umas duras da Júlia? Tomou umas duras, mas sabe quando você toma uma dura e sabe o que está fazendo? porque sabe que a pessoa não vai a lugar nenhum. Ela estava com a luta muito no controle, muito tranquila, muito tranquila, e finalizou. Na hora que abriu o espaço ali, ela foi e pegou. Achei que a Maísa Bastos fez um excelente campeonato. Ela fez uma luta com a Jasmine Rocha, que é a filha do Wagner Rocha, que eu achei que a Jasmine fosse estar uma endurecida com ela também. Até, assim, começou muito bem, começou muito bem, estava ganhando no início, mas depois tomou uma reviravolta ali e infelizmente não conseguiu vencer. estava torcendo demais para a Jazz, mas a Maísa realmente é fera demais. Próxima luta, final, bom, a luta abaixo de 60 quilos, a Maísa com a Júlia, e acima de 60 quilos foi a Giovanna Jara, lá de, pô, lá de Mato Grosso do Sul, da Terra do Ciborgue, ela é Dream Art, e ela finalizou a Ingrid Alves lá do Guilbo. Lutão também, foi essa luta, acho que teve uma interrupção por causa de apagar as telas, uma loucura, e depois elas voltaram na guerra, parece que a Jara finalizou a Ingrid, se não me engano, no primeiro minuto do overtime, da prorrogação. Acho que foi isso, não tenho certeza. Acho que foi no primeiro minuto da prorrogação, isso mesmo. Finalizou muito bem, a Jara lutou muito bem, ela é muito forte, ela tem 18 anos só, e é muito forte, no Mundial, ela fez um puta Mundial, ela acabou de pegar a faixa roxa, mas é aquilo que eu falo, no Gui não tem faixa, então esquece esse negócio de faixa. Ela lutou bem demais, está de parabéns a Jara, está fazendo uma campanha ótima já no início da vida dela, muito legal. Primeira luta do masculino, Gutenberg Pereira, meu brother Gutenberg contra o Leonardo Lemos. Bom, o Gutenberg lá da Jeff Team, o Léo Lemos do Felipe Pena, do Preguiça. O Leonardo Lemos, cara, é um cara duro pra caramba, eu lutei com ele agora na seletiva de balneário, na disputa de terceiro lugar, um cara duro, forte, e apesar de ser pesadão, parecer lento, não é, ele é rápido, ele é agressivo, pula pra caramba, o cara não para. Eu tive muita dificuldade pra lutar com ele, porque ele realmente não parava na minha frente, não engajava muito na guarda, e ele tem uma movimentação diferenciada. Cara, mas o Gutenberg estava naquele dia, cara, no dia dele. Ele não luta no Gui há uns 5, 6 anos. O que eu me lembro, a última luta que ele fez de no Gui foi em 2016, pra você ter uma ideia. Aí o Gutenberg vem do sul brasileiro, dá uma campanha maravilhosa no sul brasileiro, bota a rest guard, bota o short e cai pra dentro da seletiva, dá uma primeira luta de W.O., porque o cara não veio, aí depois, segunda, terceira luta, finalização, só no calcanhar, só chave de calcanhar, segunda, terceira e quarta luta, se não me engano. Eu acho que ele fez, eu acho que ele fez quatro lutas com o W.O. Então ele pegou três chaves de calcanhar e na final ele passou e montou no Leonardo, no Leonardo Lemos, passou, montou e pegou o Katagatami. Dá montada, nem pulou pro lado. Tão forte que o Guto tá, cara. Tá muito forte, tá cevado, tá grande pra caramba. Montou ali, encaixou o Katagatami, apertou, deu a prensa ali da montada mesmo e pegou. Campeão, classificado pra Las Vegas, o Gutenberg Pereira. Fiquei muito feliz com a atuação dele, lutou bem demais, muito tranquilo. Lutou com companheiro de equipe, foi super educado, finalizou o companheiro de equipe, mas foi super educado no final ali e tudo bem entre eles e tá ótimo. tem que estar tudo bem mesmo, tem que lutar e não tem essa não. Pô, mó galera lutou um contra o outro aí, não teve caô. Então, o Gutenberg classificado, essa foi acima de 99 quilos, que era a minha categoria, inclusive. Pô, Vitor, por que você não lutou? Eu já expliquei no vídeo passado que eu não lutei, porque eu não tirei de ter lutado a primeira, fui de enxerido, mas não tem condição, todo machucado, todo cheio de dor, não tinha condição de lutar, não tinha condição. abaixo de 99, Henrique Cecconi contra o Lucas Lira, lá da academia, o Henrique Cecconi da Kamikaze e o Lucas Lira da Fight Sports. O Lucas Lira tinha perdido para o João Araújo, lá em Balneário, nas quartas de final, e agora chegou na final contra o Henrique Cecconi, que perdeu também para o João na final em Balneário. Então, quando eu fui lá com o Henrique Cecconi, que é também brother para caramba, fui lutar com o meu companheiro de equipe, falei, como é que está? Ele falou, meu irmão, eu sei que você está torcendo para o Lira, apesar de a gente ser amigo, mas hoje eu não perco. Ele falou bem assim, hoje eu não perco, hoje é meu, hoje não tem jeito. E cara, ele estava muito com sangue nos olhos. O Lira também estava com sangue nos olhos. Mais uma vez, eu acho que o Cecconi é diferenciado no arsenal de técnicas dele. Ele é um cara que tem uma guarda muito boa, tem uma queda muito boa, do vídeo passado, mas é porque a verdade é essa. O Lira deu um trabalho do cacete, mas chegou no final ali, ele foi vencido, faltou acho que sete segundos, foi finalizado. Tipo o neck crank, ele pegou o pescoço aqui, mas assim, ele não deu nem batalhão não, ele deu aqui mesmo, assim na cara, deu tudo junto, eu não sei se foi o neck crank ou se foi um estrangulamento mesmo, não deu para ver, porque eles estavam de costas para a mesa que eu estava comentando. O Lira está de parabéns, garoto porra novo, acabou de pegar a faixa marrom tem pouquíssimo tempo, está lutando para cacete, passou a temporada em Manaus lá com o time do Melco Galvão lá na Fight Sports Manaus e voltou mais forte ainda, mais duro, mais complicado ainda, chegou na final e deu trabalho para cacete, mas o Seconi foi superior e garantiu a vaga abaixo de 99 em Las Vegas, agora em setembro. Abaixo de 88, Alexandre Robinho, meu brother Robinho, contra o Rafael Paganini, duríssimo lá da Drinharte, Aliança e Drinharte, acho que agora é a Drinharte mesmo, o Robinho é aluno do Calazans, nem sei como é que está essa coisa de Atos e Calazans e tal, mas eu sei que ele é aluno do Calazans e está ali junto, direto, Calazans no corner dele, dando todo o apoio, a Robinho lutou demais, lutou demais, Robinho ainda falta algumas coisas, algumas características no jogo dele, por exemplo, queda, ele pode melhorar a queda, ele faz um judô adaptado para o Nogi, mas ele está precisando mais de entrada de wrestling, treinar um wrestling mais forte, mas de resto, passagem de guarda dele é muito boa, defesa de guarda dele é muito boa, ele está muito bem, agora o coração dele está maior, ele está com muita vontade, ele chegou lá para ganhar mesmo, e foi o campeão, a luta dele com o Paganini foi uma guerra, o Paganini, cara, deu um trabalho, o Paganini tem uma guarda perigosíssima, uma guilhotina muito forte, brigaram, 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 e a decisão dos árbitros que favoreceram o Robinho foi única e exclusivamente porque o Robinho andou mais para frente do que o Paganini, na minha opinião, não sei, mas o que eu vi foi isso, o Robinho andou para frente, no final eles estavam dois zumbis, mas o Robinho o tempo todo andando para frente ali, estavam bem cansados os dois, o Robinho está de parabéns com a vaga dele para Las Vegas aí, abaixo de 77, Robertinho Gimenez, que eu não sei nem aonde ele treina, filho, não sei qual é a academia, qual é a agremiação que ele está lutando, por qual agremiação ele está representando, e o Calói, o Fábio Calói, o cara já não é de hoje, está aí rodando um tempão, lutou para cacete, fez várias guerras, várias guerras, as quartas de final dele foi uma guerra, sempre final dele foi uma guerra, uma guerra de foice, foi para a final, e porra, meu irmão, tentou fazer o que podia com o Gimenez, mas o Robertinho Gimenez ele é muito versátil, ele é muito versátil, dá um trabalho e chega nas costas que nem nada, chegou nas costas do Fábio Calói, e meteu o Mata Leão e levou o 77, abaixo do 77, está classificado o Robertinho para Las Vegas, muito legal, 66 quilos, a estrela do dia, do dia e da noite, Fabrício Andrei, Fabrício, ele está muito em outro nível no peso dele, eu lembro que esse moleque chegou lá na academia, lá em Miami, o moleque não tinha nem cacuete de Nogui, ele sabia fazer uma coisa porque ele é muito bom, o Fabrício é muito técnico, você vê ele de kimono, o moleque é um absurdo, mas sem kimono ele não tinha o cacuete, ele desenvolveu tão rápido, mas tão rápido, o pessoal do Melco Galvão, vou te falar uma coisa, o Dioguinho foi a mesma coisa, eu falei, mesmo que o Dioguinho que eu falei na seletiva passada, estou falando do Fabrício agora, nenhum dos dois tinha uma versatilidade no Nogui, e agora os dois estão usando e abusando de criatividade e de, porra, de variação, cara, que coisa absurda, o Fabrício deu um show ontem, mais uma vez ele deu um show, todo mundo para para ver o Fabrício lutar, o moleque é um show à parte, e ele finalizou o Cauã Gabriel, que também é lá de Manaus, num matalhão bonito pra caramba, depois de tentar várias posições, o Fabrício tenta tanta coisa, igual o Mica, tenta tanta coisa, pega as costas, vai pra cima, queda, aí ele senta e vai, encolpique, calcanhar, lembra muito sinistro, muito bonito ver esse moleque lutar, né, então, assim, o Fabrício ganhou a vaga dele, que era merecidíssima desde antes, mas ele teve que passar pelo Dioguinho, não conseguiu, o Dioguinho levou a vaga, então agora está o Dioguinho Reis e o Fabrício Andrei, abaixo de 66 quilos, em Las Vegas, Roberto Jiménez, 77 quilos, Alexandre Robinho, 88 quilos, Henrique Cecconi, 99 quilos, Gutenberg acima de 99, a Jara acima de 60 e a Maísa abaixo de 60 no feminino também, certo? Esses são os resultados, está aí o vídeo feito, não quero falar mais nada, já meti o Mário, eu tinha que meter, Elogios, Vitor Sack, não teve nada de bom? Teve, cara, o evento aconteceu, muita gente inscrita, evolução técnica, coisa óbvia, é, mas o quê? é isso, é isso, sempre esqueço de alguma coisa, depois vocês vão, me falam que eu esqueci aí, vocês vão falar depois, e a gente vai conversando aí no chat do YouTube, aí eu vou falando com vocês, mas foi para a conta seletiva, definidas as vagas, e agora vamos ver quem vai ser convidado, né? Uma coisa que eu acho, opinião minha, não dá para o Calasães ficar de fora, filho, o cara é campeão absoluto, cara, não dá para o cara ficar de fora, acho totalmente fora do lugar, tem um monte de gente convidada que nunca chegou nem na final da DCC, já foi convidado para lutar o próximo, e o Calasães foi campeão absoluto, não foi convidado? Não tem razão para me dar, porque ele pediu para trocar de categoria, em cima da hora, ah, meu irmão, cara, é campeão absoluto, meu irmão, para, o cara tem que lutar, está doido, minha opinião, é isso, rapaziada, vamos comentando aí, vamos falando, que a gente troca uma ideia, agradeço a vocês aí, cara, recebi mais de 100 pedidos, pô, cadê o vídeo, cadê o vídeo? Só deu para fazer agora, então estou soltando aí, meu irmão, comenta, e falamos aí, grande abraço, fiquem com Deus.